Você está na expectativa zero, né? Você já sabe o que vai acontecer hoje, né? Fala a verdade para a gente. Boa tarde, Dani, Naka, que eles assistem. Dani, eu não sei o que vai acontecer, mas eu imagino que o Banco Central vai manter as taxas de selic no atual patamar e estou com bastante curiosidade para ver o comunicado que vai sair da reunião, principalmente em relação à observação do comportamento da inflação, à expectativa da inflação, e talvez possa-se ter, sim, algum sinal mais significativo de um início de redução das taxas de juros a partir de agosto ou setembro, talvez agosto, mas eu diria que talvez com certa cautela ainda do Banco Central. Um sinal, como a gente diz na música, alegra o manantropo. É uma indicação de que a taxa de juros vai cair, mas pedindo que todo mundo ainda tenha um pouco de cautela. Naka, a gente estava olhando aqui, Naquinha e a Ode, claro, né? Vamos bater esse papo. A gente estava olhando agora há pouco a pesquisa da Quest, que traz aí a melhora da aprovação da imagem pessoal do Lula, a importância dos combustíveis nesse ambiente, e o Felipe Nunes falando, olha, ainda tem para entrar em campo, desenrola a percepção do Bolsa Família mais alto e essa expectativa de deflação mais forte nos alimentos, né? Ou seja, a economia pode puxar o bonde do Lula para cima e numa posição de mais conforto para o segundo ano do governo. Qual a importância dos juros nesse cenário na Kagawa e por quê? Por que isso ajuda a explicar a luta do Lula para antecipar o ciclo de corte? Dá uma sensação de alívio na gestão do orçamento familiar, nas famílias que têm, primeiro, ou dívida sendo paga neste momento. O serviço da dívida acaba diminuindo um pouco, porque o grosso do crédito às pessoas físicas é pós-fixado, ou seja, se você tem algum reflexo na taxa de juros. E também permite a quem não está super endividado atualmente, eventualmente pensar em comprar alguma coisa financiada em crédito, parcelas, já que o juro tende a diminuir gradativamente no comércio. Então, acaba acentuando ou potencializando essa sensação de bem-estar econômico. Esta acaba sendo a implicação para as pessoas físicas na ponta ali, na vida real. Aode, ontem a gente estava falando com o chefe do setor do Departamento de Macroeconomia para a América Latina da Goldman Sachs. Ele diz, olha, acho que a taxa, digamos, de equilíbrio, nem tanto ao mar como que é Lula, nem tanto à terra como está sinalizando Campos Neto, seria algo em torno de 8,75%, 9% da taxa básica de juros. Você vê esse patamar como algo atingível e desejável, ponto 1 e 2, em quanto tempo? Aode, a gente está falando aí, mantidas as eventuais, as atuais, perdão, condições de temperatura e pressão, esse processo, esse caminho de queda de juros, pode levar quanto tempo até a gente chegar no que ele estava traçando ali, ou no que você me apresentar como a taxa de equilíbrio? Dani, eu acho que é uma projeção bastante razoável de ser atingida, eu diria, num período aí de até um ano e meio, dois anos, mantido uma disciplina fiscal razoável do governo, quer dizer, o governo não sinalizar novas expansões de gastos públicos, manter uma certa disciplina dentro do arcabouço fiscal. Quando a gente está falando de uma taxa aí, por exemplo, de 9%, ela parece muito mais baixa do que hoje, é de 3,75%, mas se nós falarmos aí com uma inflação, se a meta de inflação for mantida nas próximas reuniões do Conselho Monetário Nacional em 3%, nós ainda estaríamos falando de uma taxa de juros real alta. Eu acho que uma taxa de juros real saudável para uma economia brasileira seria alguma coisa aí, quem sabe, próxima de 4% real. Com uma meta de inflação mantida em 3%, nós estaríamos falando até em 7%, então até mais baixa. Veja que eu defendi a posição do Banco Central com uma taxa de juros mais alta, mas à medida que o trabalho de redução da inflação é feito e que tem estabilidade fiscal, nós precisamos ter uma taxa de juros real ainda mais baixa. Agora, se o governo, por exemplo, insistir no aumento da meta de inflação para 4%, aí eu acho que essa taxa pode ficar mais para esse patamar de 9,9,5%, porque aí o mercado, na minha avaliação, pediria uma taxa de juros real mais alta, para um nível de inflação mais alta. Então, 4,5% de taxa de juros real, aí nós ficaríamos com esse 9,9,5%, mas ela pode ser até mais baixa se o governo se mostrar comprometido com uma meta de inflação mais baixa e com responsabilidade fiscal. Mas vai levar esse período aí entre um ano e meio, dois anos. Você pode ficar com a gente mais um pouquinho, Aode? Joia, vamos dar uma olhada no custo dos juros para o país como um todo. Naka Gawa sugeriu esse cálculo mais cedo. Naka, explica para quem está em casa o que a gente está mostrando aí na nossa tela. A gente está mostrando, Dani, a evolução do gasto que o governo, o setor público tem com o pagamento de juros da dívida pública. Essa cifra de R$ 660,659,5%, para ser mais preciso, bilhões de reais, ela foi atingida em 12 meses agora, no dado mais recente do Banco Central, que é até abril. Então, em 12 meses, o governo brasileiro gastou R$ 660 bilhões em juros da dívida. Essa grana é paga para, por exemplo, você que tem algum investimento no Tesouro Direto, bancos que compram títulos do governo brasileiro, investidores de grandes gestoras, recebem os juros. E é exatamente esta conta de R$ 660 bilhões, que é diretamente afetada pela taxa de juros. Se a Selic cai, esta conta diminui. Diminui para você que quer comprar um carro financiado, diminui também para o governo, que tem uma dívida de muitos trilhões de reais por aí no mercado. E aí, no quadrinho ao lado, a gente tem a comparação com o orçamento de alguns dos ministérios mais importantes. Essa é a previsão orçamentária para 2023. Se a gente soma desenvolvimento social e combate à fome, saúde e educação, são R$ 630 bilhões. Ou seja, o gasto com juros hoje já é maior do que o orçamento anual de três dos principais ministérios do governo brasileiro. Só não está aí a Previdência, que tem um orçamento maior. Ou seja, o juro alto também é muito oneroso para o governo brasileiro, que acaba pagando essa conta. Pode engatar com o Aode, Naka, que está aqui com a gente ainda, para a gente falar sobre esse assunto. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Até que ponto o Estado brasileiro consegue convencer ou sensibilizar o Banco Central sobre o resultado nominal das contas públicas, após o pagamento de juros? Isso acaba influenciando, de alguma maneira, a decisão do Banco Central, Aode? Eu acho que não, Naka. Apesar de os números serem impressionantes, realmente são, é verdade, o orçamento fiscal total tem um componente de juros muito alto, mas a questão é, de novo, como baixar os juros? O que o governo, o executivo, pode fazer é ter as suas contas num bom patamar de equilíbrio. Isso não significa gastar mais ou menos, mas é ter equilíbrio fiscal. Se quiser gastar mais, vai ter que arrecadar mais. Se quiser arrecadar menos, diminuir a carga tributária, vai ter que gastar menos. O Banco Central, do outro lado, ele tem que olhar para a inflação. Então, toda vez que a inflação sai de controle, não tem jeito. O juro tem que subir mais. Agora, por que no Brasil ele sobe tanto? Por que no Brasil ele tem um patamar tão mais alto que em outros países? Aí é uma discussão mais profunda e que não cabe só ao Banco Central. E nós já comentamos algumas vezes. Nós temos uma parcela de juros subsidiados muito grande, que são chamados créditos direcionados para o setor habitacional, para o setor agrílico. Tem vários segmentos. A gente tem uma estrutura tributária também, que pressiona também crédito. A gente tem uma série de discussões que eu acho que a hora que passar um pouco essa turbulência, maior essa pressão sobre o Banco Central, deveria voltar a essa discussão, uma discussão madura, sobre como é possível, de uma maneira mais sustentável, manter os juros reais mais baixos no Brasil do que eles foram nas últimas décadas.